Música Ah não, ai meu Deus, eu matei o bichinho A Gabi, primeiro ela tinha visto uma reportagem No dia Uma mulher que atropelou um cachorro Olha a imagem, a imagem é muito forte Ela atropela e arrasta O cãozinho acabou sendo atropelado E ali as pessoas que estavam em volta Como é um cão chamado de cão comunitário Um cão que é adotado, é o perdigão E ele acabou sendo atropelado por essa motorista Daí ela me falou assim em segredo Vivuro estou com planos Daí eu falei, como assim Gabi, que risada é essa né A maior prova A maior prova De que Leroy Esteja passando por um grande estresse na sua vida Estresse claramente em tortura psicológica As imagens que eu vou mostrar pra vocês agora Vocês acham que essa mulher Essa mulher aqui ó Essa aqui Que fez o Leon ficar careca Tá Que um cúmplice Ela não trabalha sozinha Cúmplices Eu tenho imagens Eu tenho denúncias aqui ó E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti